o salve aí pessoal prazer de um felizberto bom pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui essa sucata que basicamente eu ganhei não basicamente eu fiz um serviço um no módulo um rapaz aí e consegui ele me deu esse cd play tá bom fazer cd play antigo aí da época da época em que pegava apenas é cd mp3 pessoal marca hbans tem aqui ó 4 canal dizendo aqui fabricante que é 50 watts pegava apenas mp3 esse aparelho era meu pessoal faz tempo que eu tinha ele mas só que não tava gravando ainda para o canal tinha dado um tempo então por isso que não teve vídeo ele tem uma coisinha interessante que eu já peguei assim aí não vem com a mecânica do cd mp3 tiraram cabo flex cabo flat vim aqui pessoal cabo flat cabo flex cabo flat vim aqui aqui o integrado de potência é um regulador aqui parte de fm então deixa eu fechar ele aqui para a gente fazer um teste está um pouco sujo depois vou fazer uma limpeza ele apareceu para mim hoje de manhã e basicamente só foi só testar aqui atrás pessoal é o encaixe dos cabos os cabos são divididos chicote aqui tradicionalmente chamado chicote são divididos em duas partes a alimentação o positivo é o mais 12 volts esse amarelo é a memória e o gnd aqui negativo lembrando para quem está ensinando aí no ramo do som pessoal na eletrônica aí o toda carcaça do cd play é o negativo então se o seu é não tiver o fio preto negativo pode colocar aqui no parafuso em qualquer canto que vai funcionar como o terra negativo e também outra dica aí para quem está iniciando quem for ligar na fonte na fonte aí fora do carro e também pode utilizar ou não eu já tenho vídeo explicando aí no canal é o positivo pessoal tem que ser ligado junto com o amarelo que é o memória e ligado no positivo da fonte ó porque se não ligar junto pessoal se não ligar não vai se não ligar junto os dois vermelho e amarelo ele não vai acionar e também uma dúvida do pessoal e não tem que ser assim ó o que o amarelo memória para decorar a configuração dele tudo não não vai energia para o chip memória basicamente isso aí então vamos ligar esse projeto tô com uma fontesinha que pequena já eu abro ela para vocês verem vamos dar uma olhada nesse cd play aí que eu ganhei pessoal basicamente ganhei né troca do serviço aí e vamos ligar na rede elétrica e o trem ligou pessoal o trem tá ligado o h-buster modelo hbd 4200 mp aqui é o menu dele ó base grave eu vou ler aqui como se escreve treble tr é abreviada balança o lr e fader é pessoal tem muita gente que também tem dúvida aí que tem som o que já acho é o fader já saiu ó o fader pessoal que esse fader aqui ó escrito fader ele balanceia dois módulos no caso você tiver dois módulos módulos aí ligado no cd play ele vai balancear o áudio que vai para os dois módulos então você pode deixar um modo para grave e outro módulo para médio agudo e se você ver que tá muito 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 agudo então você vem aqui no fader ó e diminui pessoal para mais por os módulos do lado r os módulos que estão do lado f pessoal e aí você vai notar um módulo aumentando mais o volume e outro módulo diminuindo mais o volume assim você vai conseguir balancear as frequências de grave agudo aí na forma de mais sinal para um módulo e menos sinal para o outro e ele também pessoal tem esse chicote aqui ó tá para você essa gambia aqui tá surrado pessoal tá surrado o chicote que na parte de áudio tá ligado aqui apenas tem esses dois fios aqui não sei se aqui também você é de áudio só que todo cd play tem quatro saídas de áudio quatro canal de potência aí então tá ligado nesses dois e vamos testar essa bagácia irmão deixa eu tirar aqui da tomada aqui é não tem como errar senhor só que tá iniciando aí ó aqui vai ligar um cd play não tem como errar porque tem esse partizinho aqui no encaixe ó essa trava que sempre vai aqui na parte de cima do outro lado aqui não tem ó e pronto e não pode encostar nenhum fio no outro senão vai queimar um integrado de potência e você vai adquirir um crochê senhores e se vão vocês vão ter dor de cabeça e tá gostando do vídeo aí dá um like pessoal inscrito aí fiel dá um like aí comenta compartilha aí dá uma dica sugestão alguma coisa que aconteceu com vocês vamos ligar na nossa rede elétrica 220 volts e vamos produzir um chiado aí já começa a querer projetar o cd e ver que não tem da erro então vou colocar aqui ó no auxiliar rádio tá sem antena vou só aumentar o volume aqui tá acionando uma frequência e nada pessoal bom rapaz me falou que ele tem uma uma frescurinha vamos chamar assim de que quando o dia está muito frio frio ele não liga placa fria sei lá ele não liga tem que botar no sol eu não sei o que é isso não vou ver se essa coisa aparece aqui essa anomalia aí e eu mostro para vocês agora pessoal fundamental o fundamento desse vídeo que eu quero mostrar para vocês é que deixa eu desligar aqui vocês vê que ele funciona desligar para não ter nenhum perigo de fio encostar no outro tá nada isolado é que pessoal ele não tem uma bandeja mp3 não pega mais mp3 e que ele tem a auxiliar aqui senhores ó entrada auxiliar então que eu vou fazer aqui como nos vídeos anterior eu fiz aí um bluetooth utilizando plaquinha de caixinha bluetooth de pendrive essas coisas aí bluetooth automotivo ou para qualquer som qualquer som eu vou utilizar aqui ó deixa eu abrir aqui essa tampa eu vou utilizar ele o bluetooth nesse alto rádio para que ele volte a funcionar já testei uma saída de áudio depois vou colocar os outros fios que eu falei para vocês aqui para ver se as quatro potências quatro canais vão tocar os cabos rca é os cabos rca já estão cortados aqui é o fio da da antena a mfm e os cabos rca estão cortados aqui talvez eu faça uma ligação é para para tirar um rca para ligar no modo fazer um teste aí nosso sonho automotivo do canal bom então o bruto vizinho tá aqui plaquinha do bruto aqui pessoal de caixinha tem vídeo ensinando a fazer o passo a passo e as dicas aí de como fazer a ligação na sua caixinha tá bom bruto aí no caso aqui como aqui não tem a porta usb que alimenta o nosso bruto não tem aqui então eu vou ter que pegar uma alimentação de 5 volts na linha 5 volts no caso aqui não tem aqui tem apenas 12 volts mas eu acho que alguns cd play tem pessoal em alguns tem o pessoal aqui ó esse regulador aqui ó você já podem ver que tem uma um regulador 78 tem um l pessoal l 788 o l 7808 então com certeza que depois eu vou testar se tem atenção de 8 volts 8 volts só que essa tensão é alta pode queimar a plaquinha vai queimar a plaquinha tem nem perigo plaquinha de bluetooth aí então eu vou pegar um regulador de tensão 7005 vou ligar na linha de 5 volts para a gente ter essa tensão de 5 volts e alimentar nossa caixinha aqui e a saída de áudio vou ligar direto vou fazer um teste primeiro colocando p2 aqui na entrada original aqui se der rock se der bom eu vou ligar por baixo direto na entrada auxiliar dele para não ficar um cabelo aqui na frente como ele já não tem bandeja nem nada que tem bastante espaço para esconder ela pessoal não pode colocar em cima desse jantos aqui porque senão vai fechar um curto tem que colocar aqui um forrinho a madeirinha algum plástico uma coisa e prender assim pessoal tá me esquecendo de mostrar a fonte quem é inscrito aqui quem é inscrito antigo quase não sai aí inscrito quem é inscrito antigo aí sabe que essa fontezinha que apareceu em alguns vídeos fontes de uma pé e 12 volts 12 mais 12 mais menos aí 11 mais 11 retificado com capacitor identificação de onda completa com o tempo central apenas com dois diúdos famosa meia ponte a fonte que eu uso para testar aí alguns equipamentos aparelhos cd play essas coisas aí cooler que não precisa de muita corrente só para fazer um teste aí como vocês viram então senhores aguardem se inscreva deixa o like aí para ajudar a divulgar esse vídeo para as pessoas verem como ligar em bluetooth em sons aqui muito antigo se você pega essa dica que você vai conseguir ligar o bluetooth em qualquer som que tenha tensões altas que você vai precisar de 5 volts para alimentar a plaquinha de bluetooth então se inscreva ativa o sino e até os próximos vídeos pessoal